Depois de um mês de namoro Apaixonado, iludido e bobo Dentro de um motel chorando, arrasado Acabei de descobrir que eu fui enganado Agora eu entendo porque ela não queria fazer amor Uma voz feminina, uma velha, uma cia me enganou também Depois de uma farra embriagada, ela se entregou Só que ela não tinha o que mulher tem Oh, Lili, oh, Lili Por que você mentiu pra mim? Oh, Lili, oh, Lili O amor da minha vida é um travesse Oh, Lili, oh, Lili O que você mentiu pra mim? Oh, Lili, oh, Lili O amor da minha vida é um travesse Chora, bebê, chora Agora eu entendo porque ela não queria fazer amor Uma voz feminina, uma velha, uma cia me enganou também Depois de uma farra embriagada, ela se entregou Só que ela não tinha o que mulher tem Oh, Lili, oh, Lili Por que você mentiu pra mim? Oh, Lili, oh, Lili O amor da minha vida é um travesse Oh, Lili, oh, Lili Por que você mentiu pra mim? Oh, Lili, oh, Lili Por que você mentiu pra mim? O amor da minha vida é um travesse Que situação foi essa, parceiro? Essa foi malvada, hein? Ah, desgraça Fala assim, ó Oh, Lili Você tá doido Uuuh!